Oi pessoal, eu sou o Guilherme Postigo da Iceberg e hoje eu estou na loja Santo Antônio para ensinar como fazer uma linda flor. Acompanhe agora o vídeo. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal. Para iniciar a nossa receita de pasta de flores, coloque em um bowl a pasta americana vermelha da Iceberg. Coloque a água em um recipiente e leve ao micro-ondas durante 30 segundos ou até chegar em ponto de fervura, que é mais ou menos 80 graus. Pese 50 gramas de água na balança. E em seguida, coloque no bowl. Misture com um gancho para que o pó não suba. Bata na batedeira durante 1 minuto em velocidade mínima e de 2 a 3 minutos em velocidade alta. Olha que incrível essa cor vermelha está ficando. Separe uma parte da pasta e acrescente o CMC até chegar ao ponto de pasta de flor. Com a ajuda do rolo, abra a pasta americana vermelha até que ela fique bem fininha. Agora, corte círculos de tamanhos diferentes com a ajuda de um cortador. Boleie os seus círculos para deixar suas pétalas ainda mais delicadas. Parta de uma bolinha para fazer uma coxinha afinando somente uma das pontas para representar o botão da flor. Agora espete com um palito de churrasco. Agora aplique as pétalas até virar uma flor. E aí Legenda Adriana Zanotto Vocês viram que lindo que ficou? Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal e não esqueça de seguir nossas redes sociais Que é Arroba Loja Santo Antônio Arroba Iceberg Underline Chef E Arroba Confeitaria Palatos com dois T no final Tchau 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 Tchau